Olá, eu sou a Tátia Ambiel, eu sou fotógrafa do Quinto Andar. Hoje eu vou mostrar pra vocês o imóvel disponível em Mojo das Cruzes. Ele fica em César de Souza, na rua Dante Jordão Estopa. Estas são imagens do acesso principal do imóvel, a garagem. O imóvel possui acesso de serviços. É um imóvel recém-construído. No acesso principal do imóvel possui um lavabo. O ambiente principal do piso térreo possui a cozinha, integrada à sala de jantar e sala de estar. Esta é a área de serviços. O acesso de serviços. E o quintal dos fondos. O primeiro dormitório é o dormitório suíte do imóvel. O primeiro dormitório é o dormitório suíte do imóvel. Este é o banheiro da suíte, a vista da suíte, banheiro do corredor, o segundo dormitório, a vista do segundo dormitório, e o terceiro dormitório. Eu espero que vocês tenham gostado do imóvel, ele já está disponível para consulta no aplicativo do Quinto Andar. Chegue suas dúvidas, marque sua visita. Obrigada.